Direto da redação, a gente traz uma situação, no mínimo, curiosa. Vamos falar com a Marina. Marina, é contigo. Isso mesmo, Glaucia. Como você mostrou aí, os reservatórios estão aumentando graças à chuva, né? E lá na estação do metrô de Ceilândia foi exatamente isso que aconteceu. Choveu e aí o problema surgiu. Vamos rodar as imagens aí que eu vou contar pra vocês. Olha a cachoeira que se formou em cima das câmeras de segurança. Água escorre do teto, passa pelas câmeras e pelas lâmpadas que estão aí na pilastra. Quem estava perto, como nosso telespectador, também ficou bem molhado. Mas teve passageiro que preferiu ficar sentadinho, só observando a água cair. Talvez nem tenha se ligado no que estava acontecendo. Batemos aquele papo com a assessoria do metrô pra saber sobre a manutenção no teto da estação de Ceilândia, como também se teria algum prejuízo nas câmeras, na segurança do metrô. A assessoria explicou que a calha que faz a drenagem da água da chuva não suportou grande volume e acabou estourando. Já em relação às câmeras de segurança, apesar da água que escorria nelas, não houve nenhuma falha e elas estão funcionando normalmente. Que assim seja e assim permaneça, né Glaucia? É isso aí, obrigada Marina, viu?